É rapaziada, hoje a gente tá trazendo um videão com o meu Polo Sedan, o carro tá lindo demais, cê é louco! Vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o Polo Sedan 2008, cara, umas curiosidades super top que vocês talvez que compram esse carro não sabem que tenha isso nele, né mano? Essas curiosidades top rapaziada, que dá pra você fazer também e que vai te ajudar muito aí no seu dia a dia pra entender um pouco mais. Eu vou tá explicando com detalhes pra vocês rapaziada, acompanha. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, tamo começando o videão pesado, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito importante, cara, algumas curiosidades sobre o Polo Sedan, cara. Pra muitos de vocês que tem o Polo Sedan, que tem o Polo Hatch também, eu acho que tem essas opções. E, mano, e tem uma opção que dá pra você fazer também, mas só no Polo Sedan que eu vou tá explicando pra vocês nesse vídeo. Então fica nesse vídeo rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha o máximo rapaziada. Compartilha pra 10 pessoas aí, mano, pra ajudar o canal a bater 16 mil inscritos e vamos que vamos. Tá vindo projeto novo aí pela frente, então, mano, fortalece demais, rapaziada. Vamos começar o videão assim. Rapaziada, esse daqui é o meu Polo Sedan 2008, carro top demais, mano. Esse carro aqui tá lindo, me impressiona todos os dias, cara. Todos os dias. Esse carro é muito lindo, cara. Nossa, toda vez que eu olho pra esse carro eu me encanto. De verdade, rapaziada. E vamos começar um videão aí com algumas curiosidades sobre o Polo Sedan, cara. Primeira curiosidade que vocês vai ter, mano, que às vezes vocês não sabem, é que aqui na parte aqui da tampa de combustível, vamos mostrar aqui pra vocês, aqui na parte da tampa do combustível, ele te dá uma curiosidade muito top, rapaziada. Vocês vão abrir aqui, ó. Aqui, nessa, tá um pouco sujo, rapaziada. Não ligue que essa parte aqui eu esqueço de lavar. Essa parte que eu não lavo, mano, eu sempre esqueço. Mas aqui tem a primeira curiosidade sobre o Polo Sedan, cara. Que que é isso aqui? Eu acho que o Polo Hatch também tem essa opção. Eu acho que vários modelos de carro também tem. Alguns tem, alguns foi tirado, alguns foi trocado essa tampa. Mas os carros que vem com a tampa original, ele porta essas informações. Que que é isso, rapaziada? Aqui ele fala o tipo de combustível que é, né? Como o meu carro é flex, então ele marca gasolina e álcool. Aí ele fala também a numeração do pneu, né, mano? Que 185-60-14, tem Polo que tem essa roda. Ele fala aqui com duas pessoas o tanto de calibragem que você vai calibrar seus pneus aí, mano. Entendeu? O tanto de calibragem. Aí aqui tem a parte da frente, a parte de trás. Muito top, né, mano? Como que eu tô usando o pneu 195-55-15 e eu ando praticamente sozinho. Essa é a numeração aqui de enchimento nos pneus da frente e nos pneus de trás. Aí depois, se você for colocar mais pessoas no carro, aí tem uma outra numeração, né? Que são aqui, ó, marcadas aqui a numeração de calibragem do pneu. Tá marcado aqui nesse panfletinho. Então vai ajudar muito vocês que não têm noção de quantos, quanto é a pressão, quanto que é que você vai encher o pneu, quantas calibrages você vai colocar. Então aqui, se abrindo a tampa, vai ter a primeira calibragem aqui, as calibrages do pneu, a numeração do seu pneu original, né? Vai estar explicando tudo pra vocês aqui. Muito top, né, rapaziada? Muitos de vocês não sabem disso, mas tá aí, ó. Uma curiosidade aí que muitos não sabem e que o Polo tem. Outra curiosidade, rapaziada, muito top. Mano, é isso. É isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O Polo aqui dentro, ele é desse jeito, né, cara? Pra muitos que já viram o Polo aí. O Polo chama atenção demais. Uma das curiosidades que eu não sabia que o Polo tinha, fui descobrir. Tipo assim, nos primeiros meses que eu peguei o Polo, não tinha descobrido. Mas, quando você vai estacionar o carro e aperta a embreagem e coloca na primeira, o retrovisor de lá, ele desce, rapaziada. Ele desce. Por que esse retrovisor desce? Pra você não bater a roda na guia, cara. Ele te dá um direcionamento das guias. E a hora que você desengata a ré, ele pega e sobe normal. E para onde você deixou ele. Muito top, né, cara? Então, você engatou a ré. Pode prestar atenção nisso no de vocês, cara. Você vai engatar a ré, automaticamente ele vai descer. Ele vai descer, vai te dar a opção lá da sarjeta, né? Pra você não relar a roda, pra você ver se o carro tá bom. E a hora que você desengata, ele volta no mesmo sentido que tava, que você deixou, cara. Muito top essa curiosidade aí sobre o Polo. Muito top de verdade. Gosto bastante. Uma outra curiosidade aqui dentro do carro aqui, que vocês vão ver bastante. Muitos de vocês não vão entender, cara. O que que é, o que seria, é isso aqui, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, do lado do banco aqui, ó. Tá vendo que tem uma luzinha, né, rapaziada? O que que é essa luzinha aqui? Isso aqui, rapaziada, ativa e desativa o alarme do carro. É um botãozinho que fica aqui embaixo aqui. Muito top essa curiosidade. Mano, eu não sabia pra que servia esse botãozinho. Então, ele ativa e desativa o modo de monitoramento aqui dentro do carro, né? Muito top. Isso daqui você tem que prestar atenção, cara. Não fica apertando aí sem você saber, né? Que pode desativar aí o alarme, o monitoramento de dentro do seu carro. E, rapaziada, uma outra curiosidade aqui, que eu acho que vocês têm muita dúvida. Eu vejo comentário até hoje no canal. Muitos de vocês não sabem isso, né? É que o Polo, ele tem a opção de você baixar os quatro vidros na chave, né, rapaziada? Acho que vocês não sabem dessa opção. Muitos têm dúvida. Alguns Polos não estão fazendo isso, né? Não descem. Só alguns modelos que totalmente descem na chave. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem. Você que tem curiosidade aí de saber como que faz pra baixar, pra levantar os vidros do seu carro aí na chave, né? Do seu Polão. Vamos apertar o alarme aqui e travar o carro. Ó, vocês vão ver que vai travar. Vai subir os vidros, né? Automaticamente sobe. E ele tem a opção de abaixar os vidros na chave, né, rapaziada? Que é os quatro vidros aí que você consegue baixar na chave. Segurando o botão de destravamento, cara. Que você vai apertar, ó. Vai segurar. E ele vai abaixar os vidros. Se liga, rapaziada. Muito top, né, cara? E você consegue controlar até a opção que você quer. Abaixar o tanto que você quer. Se você quiser baixar um pouco na chave, você abaixa. Se você quiser erguer um pouquinho mais, você ergue. Tudo na chave. Muito top, né, rapaziada? E uma opção aqui, uma curiosidade que dá pra você fazer no Polo Sedan aqui. Que muitos têm dúvida. Eu fiz esse vídeo aí. Mostrei passo a passo de como eu fiz. É o segundo farol do Polo, né, rapaziada? Esse segundo farol aqui, ó. Que ele não liga do Polo. Ele só liga essa daqui. Fiz a ligação desse... Dessa lâmpada aqui, ó. Dessa parte aqui da lâmpada, né? Ficou os quatro, então, acesos dos lados. Isso daqui é muito fácil. Mano, eu fiz o vídeo completo. Isso daqui não vem aceso. Original. Só vem essa daqui. E eu fiz a ligação, cara. E fica muito top, rapaziada. Se liga. Então é isso aí, mano. Algumas curiosidades sobre o Polo. Espero que vocês tenham curtido. Vamos deixando o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Que todo dia tá vindo vídeo aí no canal. Eu tô atrasando. Tem vezes de semana que eu atraso um pouco. Por conta da correria de trampo. Pra quem não sabe, eu tramo pro mercado. Então, atrasa mais. A gente sempre tá trazendo vídeo top pra vocês, rapaziada. Compartilha. Ajuda a bater 16 mil inscritos. Tá vindo um projeto novo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso aí. Deus nos abençoe. E foi vocês, mano. E tamo junto, rapaziada. E é nóis. Fui!